Salve, salve rapaziada, gravando mais um vídeo aqui, ajeitando a câmera, tô aqui com o mano Darley, bagulho, DanJZ, Jaro 15, aí ó, bagulho é louco, vamo que vamo na gravação, monstra, né moleque, bagulho é monstra, monstra é suave, andar suave, né, que bagulho é o seguinte, meu parça, vamo que vamo, mandar esse vídeo aqui na entrega, bagulho é louco, também tá na gravação É, moleque, é isso aí, barulho estão andando, quietinho aqui, só ouvindo o barulho da motoca, né, porque o alberto é louco, moleque, vamo que vamo na gravação Uh, 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 uh Avisa que chegou um dos 4M Ai a uma coisa queou como tá Ai a uma coisa queou, como tá Ai, chora Ai, chora Ai, auma, auma Ai, auma, auma Ai, auma, auma Amém. Tiozão, em cima da hora. Você vê, né, moleque? Ai, tiozão, o bagulho aqui é monstro. Três de monstro. Caralho, foi ele, ele não retrovisou na hora, mano. Gravou, gravou, moleque. Olha, ele não retrovisou bem na hora, mano. Tava concentrado, acelerando, aí... Chega de andar rapidinho, mano. Ô, o cara entrou de uma vez na minha frente, mano. Cê é louco, mano. Isso aí, né, mano. Vários falotos na cara. Ô, ele não retrovisou, mano. Nunca façam isso, hein. Não fiquem tertidos com outra coisa. Olha sempre pra frente, porque o bagulho é osso, mano. O bagulho é osso. É osso mesmo, tá ligado? Ia ser culpa minha, mano. Mas... É Freud. Falou, mano. É nóis. Super mesmo. Ah, porra, moleque. Vê no toque monstro. Eu no toque monstro, tá ligado? Quase que eu dou uma pancada ali. Cês viram? Acho que eu filmei, hein, parceiro. Filmei, moleque. Tizão. Tizão na frente. Eu interstígio olhando no... Eu tava olhando no retrovisor, mano. Moleque. Oxi. Tizão na frente. Cês soca lá na frente, ó. É, moleque. É isso aí, rapaziada. Deixa aquele like monstro no canal. E vamo que vamo no acelero monstro. Dá uma abastecida nada, nada, né? Que ela necessita da gasolina. Mulher, que doido. Tô desligado a nada aqui. Então é isso aí, rapaziada. Parando o vídeo aqui. Deixa aquele like monstro. Se inscreva no canal. Porque é nóis, né? Puxa, tá aí. Tchau. Tchau. Tchau.